Salve galera, Ricardo Moraes aqui com vocês, mais uma vez do canal Nos Simula! Senhoras e senhores, dando sequência a nossa saga de vídeos de softwares para serem usados no nosso sistema caseiro de VR, trago a vocês Into Game, que é um softwarezinho bem leve, bem interessante, e eu quero mostrar para vocês como é que é o desempenho dele com o USB 3.0. De antemão, já para começar, eu estou usando o lancezinho do FreePile UDP, que eu já mostrei para vocês. O FreePile UDP já está funcionando aqui, o meu querido amigo PCars, o melhor Project Cars, já está aqui também, acionado. Ele já está em tela cheia, como vocês podem observar, porque o Into Game trabalha em tela cheia, certo? Então, o que acontece aqui, algumas coisinhas que eu vou mostrar para vocês, eu vou colocando imagenszinhas do smartphone aí, para vocês poderem ter uma noçãozinha do que eu estou querendo apresentar para vocês. O Into Game tem um problema, cara, que a hora que você coloca ele, que as opções dele são opções bastante simples até, os settings dele, tem o Split Center e o Track Read Movement, ou seja, ou você deixa o Fake 3D acionado, ou você liga o lance do sensor dele, que é um sensor utilizado apenas como mouse, né? Então, qual que é o problema dele que eu vejo? Quando eu deixo ele, eu desligo a opçãozinha aqui, Split Screen, ele fica uma tela cheia, mas ele fica com um formato meio esquisito. E aí não tem como, cara, não rola. Você ajustar, por mais que eu colhe uma lente na outra, não ficou legal. Não tem jeito de eu aproveitar o game com o 3DF 3D, por exemplo. Que vocês puderam, não sei se vocês observaram, mas o PCOS não está com o 3DF acionado. E quando eu ligo esta opção do Split Center, ele faz o tal do Fake 3D, que é até muito bem feitinho ali. Mas eu queria realmente poder aproveitar o fato de ter o 3DF que faz o 3D estereoscópico de verdade. E neste caso aqui, eu até vou deixar a imagem para vocês entenderem o que é que ele faz. Fica inviável, porque ou você cola muito, tal. Aí se você deixar a opçãozinha lá, acionada, Split Screen acionada, e quiser trabalhar com o PCOS ou qualquer outro jogo com o 3DF, eu vou deixar aí para vocês verem como fica. Fica impossível, porque ele pega lá cada olho, digamos assim, e faz a divisão que o 3DF faria. Então, ponto positivíssimo para o Trinus, que deixa você usar o efeito de lente, e ele pega, se você desligar o efeito 3D, ele pega o lancezinho de cada olho ali do game. Então, o Trinus nesse ponto já ganha de 1 milhão por cento. E qual seria a vantagem que eu acho que eles deveriam fazer? Deveria ficar em tela cheia, que é o que eu tenho, por exemplo, o Kino Console, é o que eu tenho, por exemplo, com o Game Stream, fica em tela cheia. Aí eu ajusto lá para poder enxergar legal o carro. Mas, neste caso aqui, infelizmente, não pode usar o 3DF 3D, até onde eu, digamos assim, testei e pesquisei. Se tem alguma forma de deixar essa tela, entre aspas, em full aqui, eu realmente não descobri. Se alguém souber, se existir e alguém souber, quiser deixar nos comentários, e serem muito gratos. Mas, sem mais delongas, então vamos lá. O FreePie está funcionando com o OpenTrack, tudo mais certinho. Eu já estou com ele aqui. E eu vou acionar o Play. Então, ele já está, vou deixar a imagenzinha para vocês, ele já está dividindo a imagem aqui da minha área de trabalho. Ele tem essa sacada que eu acho legal, que é o fator usar tela cheia, né? A tela inteira. Você consegue aproveitar melhor a resolução do jogo, né? Então, isso é um ponto positivíssimo para ele, neste quesito, né? Que aí o trino já dá uma pecada ali, né? Que você tem que deixar o jogo em modo janela, e aí já não fica tão boa assim a visualização. Eu fiz alguns testes antes de começar a gravar, eu deixei no Ultra. Eu fiz testes no Ultra, no Height e no Médio. O que eu vou falar para vocês? Lembrando que eu estou usando no USB. O Ultra ficou impossível, estava dando uma pancada de lag ali, ficou impossível de jogar. Qualidade ficou espetacular, mas ficou impossível de jogar. E o Height está legal, é o que eu quero fazer com vocês agora aqui, para vocês terem uma ideia. No Height, que é uma qualidade alta, ficou legal. Dá para jogar numa boa, e me parece que não está gerando esses benditos desses lags. Então, vamos lá rapidamente, só para mostrar para vocês. Deixa eu ajustar aqui, centralizar a minha cabecinha. Ó, imagem campeã, cara. Mas lembrando que ele está fazendo o fake 3D dele, né? Mas assim, eu estou dando uma mexidinha de leve aqui no volante, existe um lagzinho, né? Que é o tempo de resposta, digamos assim, de eu acionar o volante, e ele me dá essa resposta aí. Vocês podem observar que eu acredito que o Project Cars esteja rodando a 60 frames por segundo, 50 a 60 frames por segundo. Porque eu deixei o lance do Shadowplay aqui, né? O contador de frames por segundo acionado. Se eu der uma fuçada aqui, eu até consigo enxergar isso. Mas assim, a qualidade está excepcional, só que eu não tenho aquele 3D de verdade, né? Eu acho que eu passei. Passei! Esse é um ponto chato aqui, conversar... Olhe, o carro como salva. Conversar aí. E correr é difícil. Então assim, ele está dando este pequeno lag, digamos assim, em relação ao meu volante aqui, então atrapalha um pouco também o meu tempo de resposta. Mas isso, cara, eu tive também, por incrível que pareça, na minha experiência lá com o Brasil Game Show lá, que eu fiquei com... que eu sentei no simulador da NVIDIA, que eram 3 TVs lá, 4K, coisa mais linda do mundo. Tinha esse lag também. Algumas poucas pessoas perceberam isso no vídeo que eu gravei lá. Tinha um pequeno lagzinho na hora de virar o volante, né? Que aqui também está tendo. O que eu vou fazer? Eu vou rapidamente aqui trocar e vou voltar ele para o médium. Rapidamente aqui, médium, save. E vou dar o play aqui. E voltar no Project Cars. Eu quero passar para vocês as minhas impressões se agora a coisa vai melhorar. Para mim ali o Project Cars está dando 47 frames por segundo e está parado. Mas isso aí depois eu vou ver... O lance de quantos frames por segundo ele está dando aqui nesse meu teste. Deixa eu dar um Z aqui. É, está torto na minha cabeça. Olha, já começa a haver muito mais pixelação, digamos assim. Mas assim, a qualidade ainda está muito boa. Olha lá, tudo limpo. Mas você já vê, é assim, é nítida a perda que nós temos em relação ao estar utilizando na resolução do write ali. Mas assim, sem nenhuma travada, sem nada desse tipo de problema até agora. Não travou nem no write, nem agora no médium. Teve essa pequena perda aí, digamos assim, de resolução. Mas cara, não é nada assim que, ah, vai ficar impossível de eu jogar. Não, dá para jogar bem. Para ser muito sincero, ele está tendo uma melhor performance, digamos assim, em termos de qualidade de imagem, do que a gente teve nos testes que eu fiz com o Trinos. Ele está tendo uma qualidade melhor do que os testes que eu fiz com o Trinos. A única ajuda de ação, realmente, é o fato de que... Parece que eu estou perdendo o lance do meu sensor aqui. Deixa eu ver aqui. É o fato de... Agora sim. É o fato de que ele estava... Ele tem esse formato fixo de lente dele, né? Que a gente não mexe. Eu volto a dizer, talvez tenha algum tipo de arquivo que você possa estar alterando alguma configuração. Eu procurei, mas realmente não achei. Eu acho que seria interessante a gente ter alguma coisa nesse sentido para poder fazer a alteração e mudar o tamanho dessa lente aí. Mas é um problema também que eu encontro no Kino Console. É impossível utilizar aquele VR Mode no Kino Console. Na minha opinião. Ele também deixa a lente muito estreita. É um negócio bem esquisito mesmo, cara. Eu desisti. Mas, galera, é isso aí, ó. Então, o que eu queria apresentar para vocês é o Into Game. Já vou adiantando para vocês que, por testes feitos, cara, no VR Streamer, eu estou até desanimado de fazer um vídeo falando do VR Streamer, cara. Porque, assim, eu não sei quem está usando ele, se tem alguém usando ele aí. Eu vou trazer para vocês verem. Mas o VR Streamer está dando uns lags violentos. Eu não sei por qual motivo, né? Mas está dando uns lags violentos e, assim, está desanimador utilizar o VR Streamer aí. Então, galera, por hora eu vou ficando por aqui. Testado mais o Into Game. Está aprovado. Salvo esses detalhes de não poder utilizar o 3DF 3D, por exemplo. Que eu vou voltar aí a imagenzinha para vocês terem uma ideia. Deixa eu só pegar aqui, ó. E ver quantos frames... Eu tenho aqui, ó. Eu vejo o meu volante perfeitinho, ó. Estou fuçando nele aqui e ele está fuçando perfeitinho. Olha lá, 49 frames por segundo, cara. 48, 49 e o Project CARS está com uma resolução relativamente alta aqui. Então, quer dizer, em termos de frames por segundo, está vindo uma resposta muito legal. Se estivesse usando o 3DF, isso aí, e mais gravando ainda, isso aí ia cair estondosamente em termos dos frames por segundo, que é aquilo que eu comentei com vocês. Então, muito obrigado para quem assistiu. Se não é inscrito, se inscreva. Compartilhe aí o vídeo para a galera ver mais essa nossa nova experiência com o Intu Game. Volto na próxima. Fui! Fui! Tchau, tchau